E o Senna não para, não para de solicitar ao São Paulo o jogador do Fortaleza. Ele já pediu a contratação de David, já especulou o Benevenuto, já pensou em Ederson e o alvo da vez é Ronald. Ronald que tem contrato longo com o Leão e Rogério Senna fez essa solicitação para ter o volante na próxima temporada. Trago todos os detalhes, como pode ser feito o negócio, quanto o Fortaleza pode lucrar ou quanto o Fortaleza espera lucrar nessa possível transação. Todos os detalhes para vocês. Também falo do primeiro reforço do Leão para 2022, o primeiro reforço anunciado, a joia equatoriana, o jovem atleta Antony Landazori, de 24 anos, lateral, zagueiro, que vem do Independiente e Del Valle. Tempo de contrato e muito mais. Tudo aqui no BL. Vem vinheta! Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre o Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo novo de torcedor para torcedor e nesse período de mercado da bola, muita informação, tá cara? Além da informação, muita análise, né? Eu não vou aqui ser o pai de nenhuma das notícias. Deixo para a galera que está apurando, apurar. E se eu conseguir trazer alguma informação complementar, vou trazer. Mas o principal, análise, né? Comentar em cima dessa informação, trazer meu ponto de vista, tá? Se tu não quer perder absolutamente nada, cara, deixa o like. Deixa o like que o YouTube passa a te recomendar mais vídeos do BL e passa a recomendar mais no YouTube como um todo. Mais torcedores do Fortaleza vão ter acesso aos nossos vídeos. Consequentemente, o nome do Fortaleza será propagado aí aos quatro cantos do YouTube mundial, universal, tá? Então, deixa o teu like que é super importante. Baixa o OneFootball, tá? O melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter na tela do teu celular. Não importa se é Android, se é iOS. É completamente gratuito e o link para você fazer o download está aqui na descrição. Nesse período de mercado da bola, se tu quiser ficar ligado além do Fortaleza. Em outros mercados, né? Futebol nacional, futebol internacional, algum time específico. Tu marca lá, cara, que é a melhor atualização que tem. A palma da tua mão, não importa se teu celular é mais moderno, é mais antigo. O aplicativo é bem levinho, tá? Vamos começar falando sobre essa notícia aqui do Globosport.com. São Paulo negocia contratação de Ronald, Fortaleza veta empréstimo. Essa informação foi trazida pelo André Hernan, um repórter jornalista da Globo, do Sport TV lá de São Paulo, tá? Tricolor paulista, estuda as condições impostas pelo clube cearense. Aqui tem as falas do André Hernan, que eu prefiro não colocar, porque a Globo pode dar um belo de um strike, tá? Mas vamos ler aqui a matéria do GE. São Paulo procurou Fortaleza para tentar a contratação do meio campista Ronald. O clube cearense pretende liberar o jogador apenas em caso de uma venda definitiva. E o Tricolor paulista estuda as condições. Fortaleza não quer emprestar. Fortaleza só quer, se for, com dinheiro entrando, jogador saindo. E tá certo, tá certíssimo. Pra mim, Ronald é jovem, 24 anos, tem um potencial absurdo de crescimento, né? Com dificuldades financeiras, o São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos. E os empréstimos devem pautar o planejamento para 2022. Inicialmente, o Fortaleza sinalizou pedindo 1,5 milhões de euros, aproximadamente 9,5 milhões de reais, como valor para compra. Só comentar isso. É muito difícil que a gente consiga vender para esse valor, tá? Isso é o que o Fortaleza tá pedindo. Aí vai ter contra-proposta. O Fortaleza vai tentar aumentar um pouco mais e deve chegar a um consenso. Se acontecer, de fato, essa venda, né? Se for pra frente, se o Rogério bater o pé e quiser, de fato, o Ronald ir pra lá. Ah, acredito que, sei lá, 6 milhões seria um valor massa, né? Vale lembrar, o Ronald foi comprado por 1 milhão de reais no início de 2021. Não existe valorização no mundo. Nem Bitcoin valorizou tanto. Peguei valorizado. Acho que sim, né? Bitcoin é complicado. Mas nenhum investimento do mundo ia quintuplicar ou sextuplicar, sei se estou falando certo, o valor em tão pouco tempo, né? Então, acho que entre 5, 6 milhões, se o Fortaleza conseguir, vai ser uma boa venda, tá? Vai ser uma boa venda, pelo menos na minha opinião. Quanto você acha que o Fortaleza precisa receber pra aceitar uma venda do Ronald? Diz aí nos comentários, tá? Seguindo aqui a matéria. Ronald tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024, o que dificulta ainda mais uma saída definitiva. Pesa ainda o fato do jogador ter uma identificação com a torcida do Leão, tá? Aqui a foto do Ronald. A contratação de Ronald foi um pedido do técnico Rogério Senne, que trabalhou com o jogador no início da temporada 2020. As negociações entre os clubes continuam nos próximos dias. Com a eminente saída de Benítez, o São Paulo deve fazer um esforço pra contratar um jogador para o meio de campo, tá? Então, assim... Acho que dá pra gente pensar em uma venda. Não sei se o São Paulo pagaria o tanto que a gente gostaria de receber. Aí teria que, talvez, um valor um pouco menor, um empréstimo de um jogador que o Fortaleza queira com o São Paulo pagando... pagando o salário, talvez. Mas aí, mais um jogador que o Senne fica de oião no Fortaleza, né? É uma obsessão pelos nossos atletas. Parece que ele só assiste jogo do Fortaleza, né? Deve ter se tornado um torcedor, de fato. Só acompanha o Leão, clubista, o técnico Rogério Senne. E vamos esperar mais informações sobre isso, né? Sobre esse fato. O que é que você acha? O Rony tem que permanecer... Rony é ótimo. O Ronald tem que permanecer independente do que aconteça? Ou por quanto você negociaria o volante de 24 anos? Ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem. Outro jovem que eu quero falar nesse giro BL é de Antony Landazor. Não conhece? Se tu acompanha direitinho o BL aqui, tu já sabe, né? É reforço do Fortaleza. Colocar na tela a matéria do Esportes do Povo. Fortaleza anuncia a contratação de Landazor para a temporada 2022. Zagueiro e lateral de 24 anos chega para defender o tricolor na próxima temporada. Aqui a foto do Landazor defendendo o dependente Del Valle. Del Valle que foi campeão equatoriano na última semana, tá? Fortaleza anunciou na manhã dessa terça-feira o acerto com o lateral e zagueiro equatoriano Antony Landazor. O jogador que estava no Independente Del Valle assinou o contrato com o Leão do Psy até 31 de dezembro de 2023. O clube já havia firmado pré-contrato em novembro com o atleta equatoriano. O camisa 4 deve ter período de férias e se representar ao Fortaleza, se apresentar no caso, né? Entre o final de dezembro e início de janeiro para a pré-temporada. O defensor de 24 anos atua como lateral e ala-direito. A minha informação, lateral, ala-direito e zagueiro, né? Minha informação é que ele vem para ser uma opção ao Tinga, tá? No elenco de Voivodo, o jogador deve disputar a posição com o Tinga, né? Parecia que eu estava lendo, mas não. Era que eu estava tentando dar aqui a minha visão, tá? Tinga tem vínculo até o final de 2023 também. Na atual temporada, Landazor disputou 26 jogos entre Liga do Equador, Supercopa do Equador, Libertadores e Sul-Americana com 3 gols marcados, 3 assistências e 5 cartões amarelos. Landazor é o primeiro reforço do Fortaleza, né? O primeiro anunciado para 2022. O Fortaleza que deve se movimentar bastante no mercado, né? A gente também deve ver nos próximos dias a confirmação de saída, né? De jogadores que não renovarão o contrato, né? Eu posso até fazer um vídeo fazendo a análise do elenco enquanto ainda dá tempo, né? Eu já fiz um tier list, né? Quem eu renovaria, quem não renovaria. Mas eu posso fazer uma análise, tipo, qualitativa, né? Quem superou as expectativas, quem foi abaixo. Vocês me dizem que se querem isso, né? Eu fiz até numa live, mas talvez eu traga num vídeo mais específico fazendo essa análise jogador por jogador. Enfim, o Landazor é apenas o primeiro de muitos reforços que devem chegar. O Fortaleza deve contratar atletas para todos os setores. Gol, zaga, alas, volantes, meias, atacantes. Todos os setores, o Fortaleza deve trazer reforços, tá? Alguns para o time titular, para ser o dono da posição, acho que o camisa 1. O goleiro titular do Fortaleza na próxima temporada será contratado. Acho que o camisa 9 também. O camisa 10, digamos assim, também, né? A gente sabe que o Crispim usa 10, joga na ala esquerda. Mas estou falando do meia central. Então, pelo menos esses três aqui, mais um volante para ser titular. Alguns nomes, o Fortaleza vai trazer pesado, né? Vai trazer 2022 será um ano de Copa Libertadores da América. A gente tem que investir de fato, beleza? O que é que tu achou dessas notícias? Por quanto você venderia o Ronald? O que é que você achou de Landazori? Eu não tenho tanta opinião formada sobre o Landazori, porque eu não vou aqui mentir para vocês que eu acompanhava o campeonato equatoriano, né? E só por vídeo é complicado analisar. Por vídeo até eu posso jogar muita bola. Então, eu prefiro esperar para ver. Acho uma boa aposta, um jogador jovem de uma equipe como o Independiente Del Valle, né? Que revela bons atletas. Eu fico de olho aí no Landazori, né? Fico de olho no Landazori. Tenho muita esperança, expectativas. Ele já passou por seleção equatoriana também. Tomara que seja um acerto, né? A gente que está se inserindo no mercado sul-americano. O Quinteiro deu certo até certo ponto. Ainda tem contrato com o clube. Volta do Juventude. Não sei se será aproveitado. O Depietre, muito jovem, já fez gol que garantiu a Libertadores e Fortaleza. O Henrique acabou não dando tão certo. A gente já teve o caso do Mariano Vaz, que também não deu tanto certo. Vamos torcer aí para o Landazori ser mais um acerto do futebol sul-americano. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa teu like, se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito. Um abraço. Até a próxima. Bora, Leão. Valeu. Fui. Fui.